Olha meus amigos, isso aqui é uma Saveira 94 Vamos ver se você veja aqui na metade dessa caminhonete 84.454 km Cara, eu destruí essa caminhonete, amigos Motor Destrui tudo a picapinha, filho Se eu falar fazendo o que, você não vai acreditar Só que graças a Deus, eu tô com quase duas casas prontas Ganhando na costa dessa malandra aqui, viu? E anda muito em primeira, segunda E hoje eu vou dizer pra você, viu? O motor dela tem a luz de óleo, ó Já gastou, não tá travando mais A bomba de acordo com o que deveria travar, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente destrói carro, tá? Vou mostrar pra vocês E aqui destrói mesmo E é desse jeito que destrói mesmo, viu? Deixa eu mostrar pra vocês Ó, o pneuzinho tá baixo, né? Puxando o entulho Pra descartar não é copo É isso aí Eu cepatinha ali da chuva quer嗎? Tá? Obrigado.